Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus tem preparado para aqueles que o amam No silêncio ele trabalha para surpreender No secreto impossível ele faz Incomparável és, inigualável és Deus é igual, Deus é igual Incomparável és, inigualável és Deus é igual, Deus é igual Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus tem preparado para aqueles que o amam No silêncio ele trabalha para surpreender No secreto impossível ele faz Incomparável és, inigualável és Deus é igual, Deus é igual Incomparável és, inigualável és Deus é igual, Deus é igual Faz o vento forte se acalmar A montanha se aplainar Os batentes ele faz esmorecer Abre portas que selaram E restaura sonhos cancelados Grande é o nosso Deus e sua palavra tem poder Faz o vento forte se acalmar Faz o vento forte se acalmar A montanha se afainar Os batentes ele faz esmorecer Abre portas que selaram Abre portas que selaram E restaura sonhos cancelados Grande é o nosso Deus e sua palavra tem poder Incomparável és, inigualável és Eu sei igual, eu sei igual Incomparável és, inigualável és Eu sei igual, eu sei igual A palavra final vem de Deus E não há outro igual ao nosso Deus A palavra final vem de Deus E não há outro igual ao nosso Deus